Liquida Verão na TSA. Carnaval chegando e todo mundo se preparando pra ir pro clube, piscina, praia, enfim, não importa pra onde você vá. Você vai de shorts. Pois é, é a dica da TSA hoje no nosso Liquida Verão. Gente, olha esses shorts, aquele tecido de tecnologia que você molha, são várias estampas. E esses tecidos, o bacana deles é que você molha e daqui a pouco já tá seco, todo ele com o bolso, porque o bolso é importante. Olha, tem um monte de estampa, tem os mais claros, tem a estampa de coco, essa de coco tá linda, né? Muito bacana. Olha, com shorts, qualquer shorts por R$ 89,90. É isso mesmo, é o Liquida Verão na TSA. E tem mais, as camisetas TSA, qualquer camiseta, pra você compor com shorts, pra montar um look bacana, R$ 39,90. É isso mesmo, olha isso. Tem lisa, tem estampada, a gente separou umas lisas por conta dos shorts mais estampados, pra montar um look bacana, mas olha isso, gente, qualquer camiseta por R$ 39,90. É o Liquida Verão na TSA em Ribeirão Preto, na Avenida Itatiaia, 499. Além desses produtos, ainda tem mais.